Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. No vídeo de hoje, nós iremos ver que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Nós iremos ver isso na Suma Teológica, e São Tomás diz o seguinte O nome Deus, ainda que comumente seja das três pessoas, porém, às vezes, designa somente a pessoa do Pai. Outras vezes, somente a pessoa do Filho ou do Espírito Santo, como foi mostrado acima. E assim, quando se diz, a bem-aventurada Virgem é Mãe de Deus, este nome Deus designa somente a pessoa do Filho encarnado. Então, quando se diz que Nossa Senhora é Mãe de Deus, São Tomás está dizendo que isso indica que Nossa Senhora é Mãe apenas da Pessoa de Deus Filho encarnado. Além disso, São Tomás diz o seguinte Deve-se dizer que a bem-aventurada Virgem se diz Mãe de Deus não porque seja a Mãe da Divindade, mas porque é Mãe, segundo a humanidade, da Pessoa que tem a Divindade e a Humanidade. É importante dizer que Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, que possui a natureza divina e a natureza humana. Então, Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Nossa Senhora é Mãe de Deus Filho encarnado, segundo a natureza humana. Se você quiser conhecer mais o pensamento de São Tomás de Aquino, eu possuo um curso pago aqui no Youtube para o terceiro tipo de membro aqui do canal. O curso é de introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino. Já existem aulas disponíveis para esses membros e o link para conhecer mais o curso e para se inscrever está aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais.